Oi, 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 tudo bom? Eu estou aqui de volta depois de um tempo sem falar com vocês E são tantas coisas que eu não sei nem para onde começar Eu sei que é surreal e como todo mundo repetiu aqui, é muito louco, é muito maluco Então eu queria começar falando que eu tenho coisas boas para você Para você agora que parou para ouvir meu vídeo Para você agora que acredita que é capaz Que alguma coisa de alguma forma te impede E você sabe lá no fundo que alguma coisa é você mesmo E principalmente para você, mulher Que sente uma terrível dificuldade de dar o próximo passo Eu dei vários primeiros passos para estar aqui onde eu cheguei E estar aqui onde eu cheguei não é ainda onde eu quero estar Mas é um passo para chegar lá Porque eu acredito, acima de tudo, que eu sou capaz de chegar lá Eu sempre me vejo indo contra a maré Contra a corrente, aquele ser diferente que anda contra a multidão Sou eu E não que eu não acredite que a multidão não tenha um objetivo Mas eu acho que o meu objetivo não está onde a multidão está caminhando Está onde eu acredito Onde o meu coração manda eu ir E o meu coração manda eu ir Contra todas as lógicas E eu te convido a me acompanhar E não só ver onde eu vou chegar Mas vir junto comigo Porque nessa caminhada eu aprendi Uma das coisas que eu aprendi É que junto a gente vai mais longe E eu acredito na transformação Eu não acredito em crise Eu não acredito em fracasso Eu acredito em erros, em falhas E esses servem de experiência De bagagem suporte Para você subir de nível Aprendi também hoje Para você subir para o teu próximo nível Os erros e as falhas são fundamentais Mas a gente não deve se apegar a eles A gente não deve transformar em fracasso Mas sim em ferramenta E remanejar em... Eu faço um convite Para você vir Pensar E refletir No que você quer Para 2016 O que você quer em 2016? Esse é o seu primeiro passo Refletir qual é a história Que você quer escrever Aliás Qual é a história Que você quer contar Na sua vida E aí E aí E aí E aí O que eu quero em 2018 Música Música Eu quero transformar a sua vida Música 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 Música